Estou confuso... Se calhar... Vou ter que trabalhar com as senhores a morrer... Estou arrepentido... Deus te trazido para alguém... Eu acho que... Primeiro vou fazer isto... O que é isto? Vou tirar esta parte... Como eu estou a ficar? Estou a ficar... Estou a ficar... O que é isto? Ora... Jesus... Tem muito, é? Sessenta e quatro... Mais sessenta e quatro... Mais sessenta e quatro... Mais quarenta... Só desce um bocadito? Yep... Não consegue desarranjar mais de... Arranjar aí árvores de spruce... Spruce wood... Acho que esta farm não dá para isto... É... Só dá para azucar, não é? Yep... Temos... Sete vezes sessenta e quatro... Mais cinquenta e sete... Acho... Acho que temos madeira para algum tempo... Acho que sim... Por acaso... Eu tenho... Eu tenho a mesma opção... Que... Estou falhando as contas... Temos... Há algum tempo... Eu estou até aqui... É que já tenho... Só tenho... Eu só tenho... Ou seja... Vou ter que desforçar mais o trabalho da madeira... Por aí... Tem que ir ter mais trinta e dois... Ah não... Ainda não... Ainda tenho... Faz um bocadito... Ainda sobrevemo... Ainda há esperança... Pelo menos para fazer o telhado... ouldnaremos o telhado? Ah... Desculpando o telhado! Ah... Não estude! Ah! Não sabemos que a person Castro quer... Vou continuar a meter as relações pelos caminhos. O cinema já está fechado, pelo menos isso está feito. Eu já não sei, eu queria ver o cinema, comprei o bilhete e paguei. Mas ninguém deixou-me entrar, porque ele não estava aberto, estava ainda. Fechado. Não sei. Está ficado de noite. Está em calma, está em calma. Está ficado de noite. Estou quase a concentrar nos seguimos. Mas ainda não é de noite. Mas está quase. Mas ainda não é. Está quase. Eu estou aqui no meio de minhuros. Já estou a dormir. Com uma tocha na mão. Eu agora estou no meio de minhuros. Não sei o que é mais perto, sinceramente. Onde é que estás? Estou nos caminhos de Portugal. Ainda é de Minecraft. Espera aí. Estou a ver? Jesus, isto é escuro à noite. Pois. Só sei que as votações ajudam. Um bom bocado. Ah, já sei. Então tu estás indo no caminho. No caminho. No caminho... De Portugal. Ah Pera ai só fazer uma coisa Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai I'm going to sleep Hummm Ta quase ta quase ta quase Shhhit shhhit Ta aqui uns homens shhhit Uma aranha shhhit Ah Need backup? Não Acho que vou conseguir dormir Já esta Yes E agora que é de dia magicamente vou matá-los Rrrrrrrr F**k you Ah Acho que eu te fico assim Ah Ah Acho que eu não vou precisar de mais villager Será que eu já vou precisar de mais villager Será que eu já vou precisar de mais villager Ah Um Dois Ah Um Creeper Ah Ah Does he creeps you? Nob Ah 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 Makeress Caram Ah 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 Estou Martin Ah De modo de ver Um Madri Ah Ah, não tem muita sorte, por favor. É a culpa do trampo. Por que está demais? Por que estou gastada? Não diga nunca para o panda. Puxa, 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 puxa. Puxa, 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 Vamos ver se está por dentro de um leathernube, por isso que está, porque eu andei a mexer várias vezes. Agora se tivesse um antigo, não me admirava. Ah, mas olha, já agora passei por aqui só para ver as coisas. Então estou a ir, tuve. Ah, claro. Deixa eu deixar isto aqui. Ah, isto é uma leathernube. Preciso. Estou chegando. Creepers. Onde? Morto. Um Creeper morto? Ya. Mas não digas nada ao pânico. Põe, são familiares, é? I'm coming. Bem, para aliás está tapadinho isto, está a ver? Ora, acho que vai ficar mesmo assim, da parte de dentro. Não tem muito espaço, não? Pode meter-se um pouco de terra aqui. Ah, está melhor, por acaso. Agora que tu salientas esta parte, fica... Fica qualquer coisa. Vai lá, minhas colunas. Vem, aqui, aqui. Está fixe. Eu acho que não fica melhor que isto. Está fixe. Está fixe, está, está. Estás a ver? Esta é a terceira, está a ver? Está aqui em cima. Para não atrapalhar a vista. Fica ali uma cruz. Mas pronto. Se meteres uma aqui. Outra fila aqui. Mas o que é fila... Fila de cadeiras? Não, colunas, colunas. Colunas? Em cima? Ah, acho que não tem problema. Pode ser. Para ficar sete. Ya. 7.1 Surround. All. Around. Ya. Não, não dá, não dá. Se eu só fazer aqui uma picareta de ferro. Tem-me ver bastante feio. Ah, pisei. Tenho que levar. Só que lá amostou, pá. Foda-me. Let's a go. Espera aí. Tenho que ir buscar a picareta de Silk Touch. Ah. Are you a Fred? Are you a Fred? Um Fred? Um Fred não. Não me chamo Fred. Vai lá que eu vou fazer mais pações. Bem. Vens? É só apanhar a picareta. E rezar depois o Ave Maria. É só apanhar a picareta de Eggman. Não dá uma picareta de Eggman. Não dá uma picareta de Eggman. Não dá para entrar. É só apanhar o dia. Vamos para entrar. Vamos para entrar o Nether. Nether! Apenhar o máximo de glowstone conseguirmos. Cuidado este Nether está perigoso. Quase que eu caia. Está perigoso. Ah pois é. Ele é diferente. A princípio é diferente. Estou a ver ali um gajo. Não. Fogo! Como é que está aceita? Está no calcanhar. É sério. Let's go! It's a me, malarco. Bora, 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 bora. Espera aí. Vou fazer aqui celebs no instante. Ai carai! Minha espada está quase a ir à vida. Deixa-me fazer aqui uma espada. Celbs, agora celebs. Tá bom. Mais celebs. Está perfeito. Minha espada está boa. A minha armadura está uma porcaria. Não tem comida. Excelente. Não podes arranjar aqui em baixo. Acho que estamos preparados. Não tenho tochas. Tens tochas? Tenho 27. Mas posso fazer mais até. Vamos fazer mais algumas. Vou fazer mais algumas aqui em baixo. Deceção. Como é possível. Não pensei que fosse assim. Duas tochas. Só fogo. Espera aí. Estou a fazer. Não, eu. Sim, mas estou a fazer para ti. Pronto. Siga. Let's go. Pronto. Deixa-me ver. Não falta mais nada. Olha, tens aqui comida. Se quiseres. Não, já tenho. Já arranjei. Por que estou a ouvir um zombi? Tem sempre os homens por um caminho. Sim, mas parece. Está demasiado perto. Sim, deixa-te estar. Eu sei onde é. Já desceste o avalador, não é? É. Let's go, let's go. Ele deve estar aqui fora. Deve estar nesta parte aqui. Está a ver? Não há aqui um caminho. Isso aí é só cavernas. Por isso. Da nether. E eu devia por aí. Da nether path. Da path. Da nether. Ora, vê lá se não te assusta se aparecer um... Um zombi. Pira. Espera aí. Espera aí. Para o outro lado. Já. Também tenho que tratar disto. Sempre. Anda mais é para cá. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Estamos no sítio protegido, não é? Estão desta parte? Exatamente. Eu já te disse que isto era tão perigoso. Muito perigoso. É por aí? Não sei. É ver onde é que tem glowstone. E ir lá. Pronto. Ali em cima. Estava a pensar. Lá no fundo? Não. Mesmo por cima de nós. Ok. Ok. É bom. Podemos subir por aqui. Podemos subir por aqui. Não faças isso. Ah. Sim. Mas assim. Aquilo vai cair tudo por isso. Jesus. Pá. Que reflexos que eu tive. Vês? Eu disse-te. Anda. Anda cá. Isso é alto. Eu sei. Não vês aí a dirt que eu deixei. Tem cuidadinho. Tem cuidadinho. Agora estou sempre a clicar no shift. Pois. Nether é espetacular. Claro. Tem grande vista aqui. Vou abrir mais glowstone. Quer dizer. Vou abrir uma cruz de glowstone. Quer dizer. Vou abrir uma cruz de glowstone. Eu sei. Caraças. Ali tem lava. Se calhar. Espera aí. Eu vou tapar isto. Isto é mesmo muito perigoso. Está bom. Está bom. Está bom. Pelo menos esta parte. O outro lado. Quer dizer lá. Onde está a cruz? Ah é aquele ali. É mesmo uma cruz. Cuidado aí. Cuidado aí. Lava. Cuidado aí. Aqui desce mais. Desce de caraça. Ai. Cuidado aqui. Cuidado aqui. Aqui desce de caraça. Uau. É por este lado. Que fixe. Vem por este lado. Cuidado aqui. Vem pela dirt. Agora também tem glowstone aí mais. Está nos sentindo assim meio perigoso. Ou não? Não apanhas? Os zombies estão todos. Os zombies estão todos. Com espadas. Cantadas. Está. Apareceu? Está aparecido? Jesus. Parecia ou não parecia que era assim? Não. Então. Vou continuar a treinar. Até que pareça. Eu vi. Eu vi. Eu vi. Tem uma glowstone caminha aqui. Vamos ali. Cuidado. Cuidado aqui. Há ali muito em cima. Se pudessem estar lá. Pois é. Muita glowstone ali em cima. Os zombies. Também vão ali por acima. Olha a quantidade de lava cá ali. Jesus. Sol sand. Ah, onde é? Sim. Mas não tem muita. Não. Não sei. Nem sei se vamos apanhar. Espera aí. Eu estou a proporcionar. Assusto. É ali. Ali à frente está a glowstone. Com a impressão mesmo. Não. Há mesmo. Pois por acaso é muito parecido com os blocos de lava. De. É. Parece que está no Zitsu. Pá aquilo. Olha. Aquela parte de fogo. Aqui. São blazers? Não. Não. Esta glowstone toda. Ei cara. Eu estava a olhar para a frente. A formação do Nether está espetacular. Já atirei por aí. Que cenas. Bais cenas flituantes e o caraças. Vamos ali um bocadinho. Eu já vou tratar desta glowstone. Não, não é boa. Ops. Ali em baixo. Que espetáculo. Ei, este Nether está mesmo fixe. Tu ainda não reparaste? O que? Ele para a frente. Lá para fundo Porque é forte, parece que não consigo ver Isto está muito fixe Vamos descer Descer Espera aí Graças Este Nether é muito fixe Ah, agora já veio O que é que está acontecendo? O que é que? O que é que? O que é que está acontecendo? Ou seja, eu não acho que estava acontecendo Ah, eu não sei Ah... Olha lá E eu só queria ir em um grupo Mais glowstone Oh shit Não fui eu que fizeste barulho Onde é que ele está? Não sei Não estou a vê-lo Também não consigo ver Está para aqui Ele está para aqui Não sei Já ouvi Fez spawn agora E fez de spawn O que é? Não consigo ver nada Está ficado em mim Não sei se é porque ele está muito Exato, estou a distraí-lo Não, mas ele está muito longe Vai lá ver Não deve ter rapado nada Não? Não Mas não dá para ver à distancia Se calhar morreu lá em cima Apanhei, apanhei, apanhei Está aí? Apanhei, sem querer E eu apanhei a experiência E eu apanhei a experiência Sim Vamo lá, vamo lá Uau Isto é muito fixe, estas formações Cuidado aqui, cuidado aqui Ali à esquerda, ali à esquerda Tem logo lava Está bem Vamos lá Vamos lá Está fixe ali a parte Do... 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 Aqui Ok Zombie Pigments Ora Cuidado aqui que deve ter... Deve ser perigoso É meio perigoso É meio perigoso É meio perigoso Sim não é muito Sim é, mais ou menos seguro Mais ou menos É meio perigoso Me deves precisar depois também, não é? Ou já não vais precisar nem mais Eu acho que não, mas não sei Eu acho que não Mas não sei Olha um... Magma Slime Hã? Magma Block Não sei o que isso não Não sei Magma Slime Não sei Magma Slime Quantas tens? 50 euros. Vem ali à frente. Onde estás? Não dropou nenhuma malha. Não. Estou aqui em baixo. O que é? O que é? Estou a subir. 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 O que? O que é? O que é? Estou a subir. Está um bocadinho mais alto mas pronto. Este aqui. Está um bocadinho alto mas é seguro. Por isso. Sim, sim. Falto por aqui. Quer dizer, você é tão honesta à parte? Sim, mas eu mais gostei. Acho que também é o outro. Já ficamos quase com 70, não é? Ou 75. Estou com 56. Pronto. Mais um. Olha o cheto. Olha o cheto. Estou ouvindo. Tudo. Ouviste? E vamos ficar perto. Está por cima. Acho eu. Pois. Foi vazado aqui já. Queres ir ver o bazar? Eu acho que é melhor o bazar. É melhor o bazar. Vamos embora, vamos embora. Não. Eu acho que vai nos aparecer. Alguns. Andando, andando, andando. Mas corre corre. Se fores a correr. É por aqui, certo? É cuidado. Eu acho que sim. Também se não for. Depois vê-se. Não. É por aqui. Sim. Ok. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Por aqui. Depois descemos por aqui. Depois subimos lá. Não é? Não é? Não é? Está fixe esta parte. Parece um salão. Um salão do Nyla. Não é? Não é? Está fixe. Não é? No. Não é? Eu tenho a impressão que sim. Não é? Vou parar aqui. Não é? É isso aí. Não, vai para aqui. Olha aqui. É close. Olha aqui em cima É marca Eu acho até que vamos deixar Não é? Está tão feliz Vamos deixar esta questão Olha só por isto Que exagero Olha Espera Espero não me arrependa disso Mas quer só investigar ali em cima? Não Não Ainda morremos Então vamos deixar lá as coisas E voltarmos e investigarmos aquela parte Pode ser Estamos perto Aí já é de só 16 experiências na minha parte Para aí 17 da tua Já é só 32 experiências Ou não Pronto Agora é que eu não sei Subir Ah é sempre em cima Sempre para cima Tem logo um aqui Se calhar é melhor pôr qualquer coisa aí Então espera aí Espera aí Não sei se foi bem para aqui Foi foi Acho que sim Não Eu acho que foi Eu não estou a ver o portal Ah porque está aqui escondido anda cá Cuidado aqui Não deixas aqui Cuidado como deixas aqui Como é que estás? Estou aqui em baixo Ah Estou aqui em baixo é o homem Espera aí Olha aqui Ah ok ok Ah tá 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 Aqui já é baixo Ah tá aí tá aí tá aí Cuidado isso acho que não pode aparecer um pimpinho do outro lado É para uma vada Ah claro Depois vem todos para rolar para o mundo Ah Ah O que se passou? Onde é que estás? Ah Não estou em casa Ah 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 Ah